Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvale. A gente fala agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Gustavo Duvale, diretamente de Brasília. Ele comenta sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zanin, sobre a desoneração fiscal de setores da economia. Olá, amigos. Poucos se dão conta da decisão do ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da desoneração fiscal de 17 setores da economia. O ministro mandou, como não podia deixar de ser, que se observasse a lei de responsabilidade fiscal. E essa lei estabelece que uma concessão de impostos e alguma coisa desse tipo de natureza tributária, que gera renúncia, tem que ser compensada por meio do aumento de receita. E aí várias formas de aumento de receita. E uma coisa importante, não pode ser cortando despesas, tem que ser aumentando receita. E isso quer dizer o quê? Aumento de impostos. E o governo está preparando e vai anunciar ainda nesta semana medidas que, segundo a imprensa, serão duras e mais necessárias. Como disse a Folha de São Paulo, os integrantes da equipe econômica. Evidentemente que o mercado como um todo, os setores, os diversos setores da economia brasileira estão em compasso de espera. Porque o que vem por aí de aumento de imposto tem que compensar a perda de arrecadação com a desoneração. O Ministério da Fazenda revelou que tem que ser um pacote de impostos para cobrir R$ 25,8 bilhões, que é exatamente o valor da desoneração aprovada pelo Congresso Nacional. R$ 15,8 bilhões de frustração de receita com os 17 setores e R$ 10 bilhões com a isenção dos municípios. O próprio ministro da Fazenda deu uma entrevista à Folha e disse que dificilmente uma medida será suficiente para que a Receita Federal tenha esse recurso de forma a compensar a desoneração. Tudo isso é para cumprir a determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, já que o governo e o país esquecem dessa, vamos dizer, determinação simples. Ou seja, para cortar a receita tem que ter uma receita correspondente vindo de outro lugar. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.